E aí DJ Usado, da Pique Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Depois do baile que porra de beco, o combate ela no meu barraco Depois do baile que porra de beco, o combate ela no meu barraco Taco que bato, te doeu o saco, na tua buceta, caralho Taco que bato, te doeu o saco, na tua buceta, caralho E aí DJ Usado, da Pique Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Quem faz, tá ligado? Depois do baile que porra de beco, o combate ela no meu barraco Depois do baile que porra de beco, o combate ela no meu barraco Taco que bato, te doeu o saco, na tua buceta, caralho Taco que bato, te doeu o saco, na tua buceta, caralho Pobo, baile que porra de beco, o combate ela no meu barraco Pobo, baile que porra de beco, o combate ela no meu barraco Taco que bato, te doeu o saco, na tua buceta, caralho Taco que bato, te doeu o saco, na tua buceta, caralho Taco que bato, te doeu o saco, na tua buceta, caralho Taco que bato, te doeu o saco, na tua buceta, caralho Taco E aí DJ Usado, da Pique Marabras, zalga vencem porra de beco, o combate ela no meu bolo